Este será o maior arranha-céu da América do Sul. Localizado em Santiago, o prédio de 70 andares e com 300 metros de altura ainda está sendo erguido, mas já divide opiniões e causa polêmica entre os chilenos. A construção se destaca na paisagem, com a Cordilheira dos Andes no fundo e rodeada por 10 mil edifícios menores. Para alguns, ela é símbolo do progresso no país. Para outros, do capitalismo exagerado. A torre foi projetada pelo arquiteto César Pelli, criador das Petronas Towers de Kuala Lumpur, na Malásia. O arranha-céu está no coração financeiro da capital chilena. Os críticos temem que a região abriga uma população flutuante de 240 mil pessoas e congestione ainda mais a cidade, onde já há seis milhões de habitantes. Chamado de Costaneira Center, o prédio faz parte de um complexo que inclui um shopping, hotéis de luxo e escritórios e tem previsão para ser concluído em abril de 2013.